Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois... Um verdadeiro mar de gente foi o que se pôde observar em Balneário Arroio do Silva para a chegada de 2023 A cidade vem recebendo um grande número de visitantes desde o início da última semana trazendo assim um intenso movimento nas praias e em diversos pontos da cidade Na despedida de 2022, o público foi surpreendente e a Praça Central ficou lotada O espetáculo no céu impressionou moradores e visitantes Neste ano, foram quatro pontos de queima de fogos no centro, na Praia da Meta, no bairro Jardim Atlântico e na Praia da Caçamba em torno de 14 minutos de espetáculo com muitos abraços e desejos de um 2023 próspero de realizações e cheio de bons sentimentos E aí E aí E aí Tchau, tchau.